Quais os benefícios de se fazer gestão de segurança privada superior sequencial? Quais os benefícios de fazer o superior sequencial? Um dos benefícios é você poder tomar posse num concurso público que você sonha em entrar e por algum motivo alguém falou pra você que você deveria fazer faculdade 4 anos, não é bem assim? Por exemplo, concurso da Polícia Militar de Minas Gerais. Tem muita gente que sonha em ser policial militar de Minas Gerais. E a Polícia Militar de Minas Gerais, a qual eu fiz parte das fileiras da corporação, pede nível superior em qualquer área. E tem gente que pensa, nossa, vou ter que fazer 4, 5 anos de faculdade pra entrar. Não, meu amigo, se você fizer o curso de profissional, você toma posse. A lei de provimento do cargo pede qualquer nível superior. Então você pode realizar o seu sonho de se tornar um policial militar, um policial civil, um policial penal. A gente tem um edital publicado aí que as provas vão ter agora, dia 7 de setembro, se eu não me engano, dia 14 de setembro, pra Polícia Penal de Alagoas, né, que pede nível superior em qualquer área. Salário bom, acima de 3 mil reais. Na iniciativa privada, você pode ter um aumento de salário. Você pode dar aulas depois de formato. Você pode virar um gestor, um supervisor, um líder de empresa. Qualificação do seu currículo. Então você pode aí qualificar melhor o seu currículo, né. Lá vai ter lá curso superior, sequencial de gestão e instrução privada. Então vai abrir diversas portas, viu, Médio? Eu falo assim, a gente nunca perde, né, cara, por estudar, por investir em conhecimento, investir em absorver informação, a gente nunca perde, não. Às vezes a pessoa pensa, ah, mas eu vou fazer o... Tem aluno que está querendo fazer o curso agora, por causa da pena que saiu. A prova é agora, dia 15 de agosto. Será que vai dar tempo? Não, vou fazer só depois que eu passe na prova. Mas, meu amigo, você está pensando... Sua cabecinha está pequena demais. Você tem que pensar fora da caixa. O ano que vem tem concurso de novo. Se tiver concurso de novo, você já está com o livro superior completo, entendeu? Tem outros concursos, tem outras coisas, outros benefícios que você vai poder usufruir para a sua formação superior sequencial. Então você está pensando dentro da caixa, tem que pensar fora da caixa. Então, veja, são diversos benefícios que o curso superior sequencial de gestão e segurança pública e privada proporciona para o formato. Eu lembro que você falou vários benefícios, mas são muitos benefícios mesmo que você deu exemplo aqui. me fez lembrar quando eu estava na faculdade e foi... E aí também tem um. É, você tem que interromper. Tem esse também, o cara, às vezes, fazer um tecnólogo que é dois anos, vamos supor, de RH, foi meu caso, ou gestão de segurança privada. Ele apresenta o sequencial e faz de um ano em um ano e meio. Então, ele perde seis meses. Tem esse benefício, o senhor falou também da faculdade, né? De direito. Você apresenta o seu curso de profissão sequencial lá e já bate em seis meses na faculdade. Serve também como prova de títulos também. Então, tem outro tempo. Eu não vou falar mais sobre isso. Tem aqui nas perguntas aqui. Mas eu lembro que, quando eu entrei na faculdade, mestre, o professor de administração, foi nas primeiras aulas, as pessoas estavam se apresentando e falaram, gente, uma coisa que vocês não pararam para pensar aqui agora. Vocês acabaram de deixar de ser ensino médio completo e agora vocês são ensino superior incompleto. Já mudou. Então, algo já mudou. Vocês não são mais ensino médio completo. Então, de todos os benefícios que você falou, tem um grande benefício também, que você se destaca do meio da multidão. Aquele monte de gente lá com ensino médio completo, em três meses você é nível superior. E tudo é um começo, né, Nobre? Que você começa, você faz uma faculdade dessa, daqui a pouco você se interessa em querer fazer mais, e você vai lá e abate as matérias lá e estuda outras coisas, e por aí vai. Então, assim, benefício não falta para você poder fazer esse curso. Música